E aí, irmão, tranquilo? E aí, tranquilo? E aí, cadê os caras aí que você falou que já tinha aí? Tá por aí? Então, um tá por aqui. Só um, mano? Pois é, eles tendem o maior tarde, tá ligado? Aí quebra, hein, mano. Tá de boa, tá de boa. Tenta chamar os caras aí, mano. Tenta juntar aí rapidinho aí, mano. Pra vir aqui pra vela parada. Beleza, vou dar um salve neles aqui. Demorou, demorou. Depois você me liga aqui. Falou. Caralho, velho. Calma aí, guys. Começou mais um vídeo com você? Deixa eu ver esse idiota aqui rapidinho. Fala aí, irmão. Tá liberado o barraco aí pra compra? Tem não, não tem barraco não, mano. Não? Tem não, tio. E as drogas? Tem aí, mano. Até comprar? Mas, daí como que vende ela? Eu não cheguei só no NASCAD. Você tem que... Ah, tá. Você já chegou com o carrão, boa, mano. Parada é o seguinte. Você tem que comprar a informação com nós, tá ligado? Comprando a informação, você compra o produto e você vai entregar, mano. Só entregar. Quanto que é a informação? A informação tá 15 aí, mano. E o produto? O produto é 750 a cada. Ah, então vou criar a informação aí. 30k de produto. Demorou, demorou. Passa aí os 15k pra conta aí de fictícia aí, 25, mano. Passa aí que eu vou lá em sempre pegar 30k em produto pra você. Já vou descendo aqui, demorou? Começando mais o vídeo com você. Deixa o like, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro do canal. A parada é o seguinte. Hoje a gente vai fazer um negócio novo no RP, mano. É novo, hein? A paradinha é nova. Porque eu vou tomar conta. O cara me transfirou já 45 mil, tá de boa. A parada nova é aquela parada que a gente falou no vídeo de quinta-feira passada. Eu liguei pro cara ali, vocês viram? O cara vai reunir todo mundo. E vai vir aqui na favela. A gente vai fazer um teste com eles pra saber se os caras é confiável, tá ligado? Tem que saber se eles são confiáveis pra tomar conta de um local lá embaixo. Que eu também vou mostrar pra vocês. Um local novo, demorou? Tudo novo. E eu vou tomar conta deles, tá ligado? Eu vou ter que pegar o produto e dar pra eles. Eu tenho que pegar o dinheiro deles e trazer pra cá. Então vai ser um RP novo. Vamos ver como é que vai ficar, demorou? Tomara que isso aqui dê um pouquinho mais de conteúdo, tá ligado? Do que ficar parado aqui dentro da favela. Sai pra saltar, tá ligado? Eu acho que isso aqui vai dar um conteúdo a mais. Então deixa eu pegar o produto do cara aqui e já volto, demorou? Aí o cara já tá aqui já. Já peguei. Deu 40, velho. 40 unidades. Aí, irmão. Toma aqui a parada aqui, velho. Essa aí agora é o seguinte. Você chega aqui, vem aqui. Toda vez que você quiser pegar a parada, querer entregar. Você tem uma semana, você tá ligado? Uma semana. Depois de uma semana, você tem que tá renovando essa parada dessa informação, tá ligado? Ah, daí é mais 15 mil. Não, não. Aí é 10. Aí é 10. Pra renovar 10. Aí você vem aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Chega nessa porta aí. Pega a informação. Aí agora é só você pegar e começar a entregar aí o produto, tá ligado? Ah, tá. Aí depois, se você quiser tá dando uma limpada no dinheiro, você volta aqui também. Que a gente cobra aí uma porcentagemzinha em cima. Tá bom. Pode deixar esse dinheiro limpo aí. Demorou? Demorou. Valeu aí. Vai lá, vai lá, vai lá, irmão. Mas daí é só uma semana. Só em uma semana. Exatamente. Tem que ser certinho. Uma semana, mano. Tá. Faz o seguinte. Só me passa a sua identidade e o seu nome aí. Identidade é... Ó, meu nome é Gabriel Chernobyl. Tá. Gabriel Chernobyl. Qual que é a sua identidade? Tá. Igual a sua RG. Tá safe, irmão. Tá salvo aqui. Uma semaninha. Demorou? Tá daí só sexta-feira que vem colar aí. Exatamente. Exatamente, irmão. Sexta-feira. Eu já sábado que eu tô gravando. Não é que é burro, hein, velho. Valeu, valeu, irmão. Ó, esse bicho é burro demais, velho. Tá de boa. A gente vai ganhar um dia a mais aí pra nós. Então, deixa eu dar um cortezinho aqui. Deixa o cara juntar os caras pra gente fazer os testes aqui na favela também. Quero ver se os caras é confiável, tá ligado? Porque eu vou ter que mostrar meu rosto pra eles, né, mano. Então, tem que ser cara confiável pra ficar lá embaixo. Então, eu já volto aí e vamos ver o que vai dar. Voltando aqui, o cara chegou, mano. O cara chegou lá, olha ele lá, ó. Pode subir aí, caralho. Ele não chegou com todo mundo, tá ligado? Todo mundo que precisa. Mas tem o que é necessário aqui, tá bom. A gente vai fazer uns negócios aí, mano. O cara chegou aí, tio. Fala aí, fala aí, fala aí. Boa tarde, ele tá? Boa tarde, chega aí, chega aí, mano. Qual que é o nome do cara ali, mano? É o Wilbert Richards. Como é que é o nome? Wilbert Richards. Wilbert Richards? Wilbert Richards. Pode crer, mano. Pode crer, mano. O que você faz, irmão? O que você faz? Eu sou mecânico, doutor. Você é mecânico? Você trabalha junto com ele ali? Exatamente. Pode crer, pode crer, mano. Você já se envolveu nessa parada antes? Não diretamente, doutor. Não diretamente. Como que é essa parada? Fica aí. Essa questão. Ah, vou te falar o que o mano ali já tinha passado pra gente, né, doutor. Que a gente ia fazer como se fosse uma filial aí dos senhores aí. Entendi, mano. Eu quero saber se você já mexeu com essa parada antes, mano. Mas qual parada, doutor? Exatamente. Ué, mano. É filial, mano. Eu quero saber se você mexeu com coisa errada já antes. É isso aí que eu quero saber. Já, doutor. Eu sou até fechado lá. Até fechado, né, mano. Sim. Mas você fazia isso pra quem, irmão? Não, eu fazia por mim mesmo. Por mim mesmo e... É... Mas só coisa pequena, sabe? Coisa que dá pra fazer sozinho, doutor. Só meio uns cachinhos. Coisa pequena, pode crer, pode crer. Quantos anos você tem, irmão? Tenho 29, doutor. 29, pode crer, mano. Só segundo. Ei, você confia no cara mesmo fazer esse negócio? Sim, pô. O cara tá comigo desde que eu entrei na City aí, velho. Desde que você veio na City, o cara tá junto com você. Então não vai dar pra trás, não, né? Não, não. Não, o bicho é responsável. Tá ligado que se ele der pra trás, a culpa é sua, né? Tô ligado, mano. A bala é minha, tô ligado. Pode crer, pode crer. A bala é dos dois isso, né? Exatamente, irmão. Com certeza. Mas o bicho é responsável, pô. Vou fazer o seguinte aí. Vou fazer uns testezinhos aí, tá ligado? Fazer uns testezinhos pra saber se tu tá na parada. Só um segundo. Pois não. Fazer algumas perguntinhas aqui, tá ligado? Dependendo da sua resposta, a gente dá um jeito aí, demorou? Tranquilo, doutor. Como você vai mexer muito com grana, tá ligado? Você tem que saber a matemática, cê tá ligado, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Se o cara lá chega com 20 drogas, cada uma vale 750. Quanto o cara tem que te pagar? 15 mil, doutor. 15 mil, exatamente. Gostei, mano. Cê não tá com o celular aí debaixo do braço, não, né? Pra cálculo aí, não, né? Não, doutor. Não, eu tô com o celular no bolso aqui, doutor. De boa, de boa, de boa. Vamos dificultando um pouco, que isso aí foi muito fácil, tá ligado? Não, tranquilo. O cara chegou e falou assim, ah, mano, eu quero uma arma aí que custa, tá ligado? 100 mil, mas eu quero 5 armas, 138 drogas, mano. Quanto é que o cara tem que te passar? A droga é 750, né, doutor? Exatamente, mano. Faz o cálculo aí, mano. Então é uma arma e 5 drogas? 5 armas. Não, 5 armas. Cê já se atrapalhou, cê já ia dar a parada na derrota do cara, mano. Não, doutor, mas é isso. 5 armas e 138 drogas, mano. Quanto que é? Olha a pergunta que eu tô fazendo. Só um minutinho, doutor. Aí tu precisa pensar um pouquinho, só um minutinho. Exatamente, tem que pensar. Toda nessa parada tem que pensar, não pode ter prejuízo. Deixa eu anotar aqui já que cê tem um déficit aí de atenção. Só um segundinho aqui, mano. Doutor. Dá pra falar. 603.500. 603.500? Exatamente, 138 drogas e 5 armas, correto? Exatamente. Pode crer, pode crer. Nessa matemática cês vão passar porque cês mexem com isso todo dia, né, mano? Cês é mecânico, né, pô? Exatamente, a gente tem que calcular as coisas. Cês faz cálculo, né, véi? Pode crer, pode crer, mano. Agora, agora cê já fez tabuada na vida, mano? Ó, doutor, eu sou crack da tabuada. Então demorou. Quanto que é 750.000 vezes 988? É 5. Cê já tava morto já, mas se fosse 5. Caralho, mas cê tá pensando, véi? 741 milhões, doutor. Mano, ó esse cara que é um prodígio, mano. Ó esse cara pegou a cola de alguém aqui das perguntas que eu tenho aqui, véi. Não, doutor, que é isso? 700 e quanto? 741 milhões. Tá, porra, mano. Nem eu sei, mano. Tô fazendo as perguntas nada a ver. Tá chegando na minha cabeça aqui agora, véi. Caralho, mano. Esse aí deve ser o cara do cálculo lá, hein, mano. Pra nunca dar errado, hein, mano. Pode crer, mano. Agora é situações que pode acontecer, tá ligado? Fazendo as situações que pode acontecer, mano. E qual que é a sua reação, tá ligado? Beleza, doutor. Só você pode responder, mano. Tranquilo. A parada é o seguinte. Tem ali, cê tá vendendo a parada. Pá, tá ali de boa. Do nada, chega 3 caras querendo te render, mano. Pra pegar tudo. Qual que é a tua reação? Eu tô sozinho. Você tá sozinho, tá ligado? E vem 3 caras te render. O que que tu faz? É, doutor. No momento, eu me rendo ali pra eles, sabe? Tô ligado. É, fico... Obedeço as ordens e tal. Sim, sim. Pra tentar sair vivo da parada, sabe? Mas aí eu vou ganhando. Eu vou ganhando como que os caras estão, sabe? Tipo, qual que é a roupa do cara. Exatamente. Algum acessório. Aí depois eu vou procurar aí o pessoal. Alguém que possa me ajudar pra tentar recuperar, sabe? Mas no momento ali não tem como reagir, né, doutor. Infelizmente. Exatamente, exatamente. Mas e aí o prejuízo? Você acha que deve ser pra vocês ou pra nós? Quando ocorre isso? Hum... Eu acho que é pra gente, né, doutor. Infelizmente. Porque assim, na verdade, assim. Eu não posso deixar chegar na situação do cara vir e render, né? Exatamente, irmão. Tem que ter uma cobertura. Fique ciente que o prejuízo é todo de vocês. Nós não tem prejuízo disso não, tá ligado? Entendi. Se ele tá na sua mão, o prejuízo é seu, mano. Entendi. Pode crer, pode crer então, mano. Você tá até indo bem aí, mano. Você tá indo bem. Você não tá com escuta aí, não, né, mano? Não, doutor. Você acha que você tá com escuta aí, mano? Pode crer. Pra quem mexeu um pouco com isso aí, tá metendo o certo ou errado que tá errado certo, filho. Então vamos... Doutor, eu sou o cara que eu sou muito observador, sabe? Ah, isso é bom, isso é bom, tá ligado? Eu aprendo muito na observação, então... É, pode crer, pode crer. Pode crer. Então esse aqui, você pode até deixar ele ali, mano. Como um gerentezinho pra você lá, hein, mano. Tá ligado? É, esse é meu braço direito, mano. É, pode ser. É um contador aí pra mexer com a grana, pra guardar, tá ligado? O cara é bom aí, velho. Sim. Aquela matemática que ele fez, tá ligado? Nem o seu resultado, mano. Eu só fiz isso pra fazer mesmo, velho. O cara meteu ali, mano. Eu faço nem ideia, tio. Último aqui pra terminar, rapidinho, mano. Tem que ser rápida essa resposta, hein, mano. Tem que ser rápida, hein, mano. Se você subir numa árvore de fruta, você pega fruta ou não? Se eu subir numa árvore de fruta, eu pego a fruta. E por que você vai pegar a fruta? Porque eu tô com fome agora, nesse momento, infelizmente. E quem falou que você tá com fome? Eu tô com fome, doutor. Não, eu não falei isso. Eu falei que você vai subir só na árvore de fruta, mano. E se você estiver correndo da polícia? Não, se eu estiver correndo da polícia, não, doutor. Aí tem que... Então, pronto. Mas a gente tá aqui fazendo as perguntas nesse sentido e você vai pegar a fruta, mano. Aí você vai perder a concentração, tá ligado, mano? Aí não dá, né, mano? Essa vantagem ainda que eu não tenho, tá? Então, aqui eu vou marcar um X e aqui, pelo menos, uma coisa você errou, tá ligado? Ah, doutor. Então, vamos lá. É na escala, hein? 10 vezes 10? 100. 100 vezes 100? 100 vezes 100? 10 mil. 10 mil vezes 10 mil? 10 mil vezes 10 mil. 10 milhões. Boa, boa, boa. Mais um X. Calma aí. 10 mil milhões, caralho. Calma aí. Mais um X aqui. É o quê? É o quanto que é o valor? Eu acho que é 100 milhão, mano. Aí, tá vendo aí? Você tá melhor do que o cara ali, né, mano? Porque é 10 milhão mesmo, mano. Tá ligado? Caralho. O cara ali tá metendo o louco em você, mano. 10 mil vezes 10 mil? É, mano. 10 milhão, velho. 10 milhão? É, mas é matemática aí no seu celular que você vai ver, mano. Então, beleza. Eu vou fazer aqui. Pera aí. Faz aí, faz aí, mano. Quanto ele faz? Ele faz uma pergunta aqui. Faz aí, faz aí. Como é que é o nome de Richards aí, rapaz? O Arthur de Richards. Mano, tem que meter um louco no outro e não plantou, hein, mano? Versão brasileira é o Wilbert Richards. Vou botar a versão brasileira então só, mano. Vou chamar só de versão brasileira. Exatamente. Se um jacaré tá jogando bola, aí vai lá e chuta a bola de basquete no gol. Qual que é o preço do pneu da maçã? Caralho, que porra que pergunta é essa? Se aquela maçã que foi transformada em carruagem pela fada madrinha, então o pneu, ela não tem pneu na verdade, é uma pegadinha, né? É, esse cara é bom. A roda é de madeira. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Já fez o cálculo aí, mano? Quanto que é? É 100 milhão, mano. 10 mil vezes 10 mil, tá ligado? 100 milhão, mano? Tem certeza? É, pô, faz aí na calculadora aí, caralho. Ah, pode crer, pode crer, mano. É que você não usou a escala logaritma de 10, doutor. Exatamente, não usou ao quadrado no final, velho. Que aí tem que diminuir a metade de 90%. Essa matemática exata já tá falando de moda. Mas tá de boa, tá de boa, mano. Tá de boa. Já que o cara aí é de confiança, mano, já tá passando no teste aí, tá ligado? O testezinho foi de boa aí com ele, mano. Aí sim, doutor. Ah, tá tranquilo, mas a parada é o seguinte. Doutor, pode falar. É, não pode dar errado não isso aí, hein? Os dois caras aí que tá faltando, é dois caras que tá faltando? É, três, doutor. É, três. Esses três caras, mano, eles têm que vir aqui primeiro, antes de ir pro local que eu vou levar vocês, hein? Demorou? Não, fechou. Vocês vão conhecer o local lá, vocês vão estudar o local, pra saber como é que vocês vão fazer lá, aí os produtos vocês vão receber, talvez hoje à noite ou amanhã. Eu vou ver ainda com o chefe aí, né? Ele que tem que passar os produtos. Demorou? Então vamos indo lá na frente lá, vamos lá na frente lá. Vamos lá mostrar o local pra eles. Não, ele... É de quem esse carro aqui? É seu? É meu. É dele aí. Vamos embora lá, vamos lá. Dá aula de direção aqui pra você, mano. Vamos embora. Bom, tem um mecânico aqui já, né, rapaz? Exatamente, né, tio? Esse aqui, vem quebrar o carro, já tem um mecânico aqui pra conselho. É, mas a gente não quebra não, a gente é bom, mano. É, exatamente. Ah, boa manobra ainda, tá? É, tio. E outra coisa aí, mano, e outra coisa aí importante, né, mas vocês são mecânicos, tá ligado? Pode crer. Tem que dar desconto pra nós, tio, hein? Porra. Verdade, verdade. Mas desconto que eu dou, eu chego aqui e conserto o carro de vocês de graça, caralho. Ah, eu nunca vi ninguém consertar carro meu, não, mas tá de boa. Eu já consertou uma moto minha aí, já. Vocês botam a máscara os dois aí, porque ninguém pode reconhecer vocês não, né, aqui, né, porra? E esse carro seu aqui, você não usa mais lá na mecânica, não, hein, tio? Esse carro é só pra você vir pra cá, mano. Porque senão vai ficar marcado. Tem que guardar as paradas aqui? Eu tenho que ir lá embaixo, lá a gente vai desarmado de boa, mano. Ah, e uma coisa principal aqui, mano. Chega aqui, chega aqui. Chega aqui, mano. E aí, tio. Isso, vem. Vem cá, vem os dois aí, mano. Uma coisa principal que eu tava esquecendo, né, mano. A parada é o seguinte, mano. De todos vocês, só você, ô, chefão, só você vai ver meu rosto, tá ligado? Só você, mano. Se eu chegar lá, o que vocês tem que fazer? Virar as costas, entendeu? Eu tô avisando, ó. Tô chegando. O restante virar as costas, só o chefão olha pra mim, demorou? Beleza, doutor. Então você já passa isso pra todo mundo. Mas eu vou falar isso pra eles, tá ligado? Porque se me olhar, independente de quem for, vai tomar, tá ligado? Só o chefe que vê, irmão. Ok, doutor. Demorou? Então bora lá agora, ó. Você quer de avisar a gente lá, não, hein, ó, chefe? Se não... Alguém tem. Tem que avisar, irmão. Quero morrer por... Exatamente. Por visão. Falta de comunicação aí, fica ruim. Eu vou lá embaixo levar os caras lá pra conhecer o local que eles vão ficar lá, mas já volto aqui. Ah, beleza, beleza. Faz o seguinte, é... Ô, visão, impeça o seu carro aí, se não for usar. Bora, vambora, guys, vambora, guys. Vamos mostrar o local lá que eles vão ficar. A gente vai dominar aquela cidade ali embaixo ali, filho. Tô falando isso aí. Eu só vou guardar minha cara aqui. De boa, de boa. De boa. O visão, vai lá, visão, vai lá. Voz de louco todo, caralho. E esse problema agora vai ser... Como é que eu vou lá mostrar pro cara todo mascarado? Se a polícia me parar, mano. Esse vai ser o problema, mano. Esse vai ser o caô, tio. Mas eu vou dar um jeito aqui, mano. Sem dar bobeira, sem dar bobeira, caralho. Os caras vão achar que você é mecânico, mano. Não mexe aqui não, porra. Tá certo, tá certo. Faz o seguinte, faz o seguinte. Entra no carro aí os dois aí e fecha o olho. Tem que ser tudo mascarado, tio. Não pode deixar, não. Pegar muita informação, não. Fecha o olho, caralho. Ficou de olho fechado, mano. Fecha o olho, hein. Fecha o olho, hein. Continua de olho fechado aí, mano. Só o motorista aqui tá... Só você ficar de coisa aí, tio. Sem olhar o retrovisor nem nada, hein. Só você. O de trás ali ficou de olho fechado, mano. Tá fechado, ó. Tá fechado. Fica aí. Ficar de olho fechado até a gente chegar lá embaixo, lá no local. Eu vou marcar o local, tá ligado? Vai lá, vai lá. Vai virar aí, pode virar. Mas então, sabe o que eu tava pensando, hein, Esquizinho? Lá na mecânica, lá todo mundo já sabe que esse carro aqui é meu, tá ligado? Daí eu tenho um carro que eu quase não uso, mano. Acho que é melhor usar aquele carro pra... Então é melhor, então é melhor. Então é melhor. Pega um carro que você nunca usa, nunca leva pra mecânica. Pra ninguém desconfiar. E esse carro aí, cuidado aí, pode ir embora. Eu tenho um jipinho, um xeruki lá, aquele dela é melhor até pra... Demorou, demorou. Caso eu precise andar um pouco mais rápido. Você pode ir lá na direção da grove lá, mano. É lá perto. É uma coisa importante também, tá ligado? Aquela grove lá, vocês vão sempre estar dando uma passadinha. Não vai deixar ninguém vender lá, mano. Ninguém. Entendi. É bem pertinho lá o local que vocês vão ficar. Outro, eu precisava do outro cara, mano. Que tem a casa lá no local. Não, calma aí. Vai, pode ir, pode ir, pode ir, vai. Que eu vou falar aqui. Não, não, pode ir, pode ir, pode ir, mano. Vai, 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 vai. De trás aí, mano. Tampou o ouvido agora também, mano. Tampando. Que bom. Ô! Ô, Calopo, tá aí? Tô, fala aí. Ô, o Alec tá por aí, mano? Não, não, ele não chegou ainda não. É ele que tem a casa lá embaixo, lá, né, velho? É ele que tem a... Manda mensagem pra ele? Quer que eu manda mensagem pra ele? Manda mensagem pra ele, vê se ele consegue, mano. É aquele que tem que passar pelo menos uma casa pro cara lá. Já que o cara vai ficar lá. Pode continuar, pode ir, fala... Tira a mão do ouvido! Ah, beleza, beleza. Deixa eu tirar a mão dele aqui, ó. Deixa eu ver isso. Tirou, tirou, tirou. Tem que dar um gritão pra você ouvir, mano. É, eu vi, ó. Tava com o dedinho aqui dentro do ouvido, então, ó... Pode crer, pode crer. E esse cara parado no meio da rua, mano? Que idiota, mano. Mano, vai pra ele, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele. Só olha pro lado, hein, mano. Não olha pra frente, hein. Quem é esse idiota aqui, mano? Ô, cabaço. Ô, idiota. E aí, tiozão. E aí, mano? Vai ficar parado aí? Ô, tem algum palhaço nosso aqui parado no meio da rua ou não, né? A gente acabou de passar aqui. Tem um palhaço, tem um palhaço mesmo. Parado no meio da rua. Não, acho que é dos nossos, não. Ixi, mano. Calma aí, calma aí, mano. Desce ali, desce ali, ô, tiozão. Pega, vê se tem alguma coisa ali. Ih, tá vindo outro, foi ainda lá atrás. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver ali, quem é? O taxista bateu na minha moto, ele explodiu, dois. E esse mano aqui, parado aqui do lado, mano? Oi? E esse cara aqui do lado, quem é? É eu, mano. É você? Que porra é essa? Você é dois, mano? Vou me tocar pacete aqui, mano. Ou do outro cara do lado ali, de vermelho, mano. Ô, mano, eu sou relaxo. Eu sou eu. Negócio aí, porra. Ô, idiota. Tô falando do cara da direita ali, irmão. Da esquerda, de vermelho, porra. Ah, tá, mano. Ô, mano, você não pode me ajudar e não o taxista tá fazendo as entregas aí. O taxista pegou e bateu na minha moto. Dá não, tio, dá não. Vambora, vambora, vambora. Valeu. Então, você que tá aí na favela aí, que tá me escutando, fica por aí, mano. Já que você é um palhaço. O quê? Fica por quê? Não, tá de boa, tá de boa. Foi tudo. Nada, porra. Ninguém falou nada, não. Vocês vão ficar nessa área aqui, tá ligado? Aqui, ó. Vira à esquerda. Vira à esquerda aí, boa. Pode virar aí. De boa. Pode ir indo, pode ir indo. Passa a virar à direita. Pode virar. Essa área tem muita área de fuga, tá ligado? Muita área de fuga. E tem gente aqui, já tem casa aqui, que vocês vão ter uma casa nesse local. Já pode desligar o carro aí, se quiser. Tá de boa. Agora eu vou botar a máscara, hein, irmão. Espera, hein. Aí, agora sim, agora sim. Pode descer do carro aí, mano. Aí, o local é aqui, mano. Não tem como errar, tá ligado? Esse local aqui, velho. Ó, tem vários locais de fuga. A polícia veio. Pô, vai ali pro fundo e some. Deixa sempre um carrinho na reserva. A casa que vocês vão ter, se a gente vai subir aqui, vai pegar uma casa aqui em cima. Eu não sei ainda qual é a casa. O cara tem várias casas aqui, mano. Ele é imobiliário. Ele vai te dar uma casa. Você vai entrar, vai guardar os produtos, tá ligado? Tudo que tiver que guardar aí dentro. Eu vou falar pra você, que eu acho que ele vai te passar duas. Uma, você vai guardar os produtos, né? E a outra, você vai guardar o dinheiro. As paradas mais principais mesmo, velho. Pra não dar problema. Certo. Se tiver investigação, alguma coisa. Então, exatamente. Como vocês vão mexer com o dinheiro limpo. Mas, vai que, sei lá, né? Às vezes a gente vai poder também dar autorização pra vocês usarem o dinheiro sujo, tá ligado? Pra pegar um dinheiro a mais. Ou receber um pagamento. Exatamente, exatamente. A gente pode lavar também, ou não? Futuramente, sim, mano. Mas, primeiramente, é vender as paradas também, cara. A gente tem que esperar o chefe online entrar lá pra ver os produtos que tem pra você. Vamos conhecer a área aqui na frente aqui, chega aí. A área aqui na frente é grande, mano. Os caras... Vai ser foco, mano. É só não ficar com nada em cima, tá ligado? Exatamente. Aqui fica de mão livre, tá ligado? Fica parado. Fala que tá vendendo as paradas. Leva o cara lá pra dentro. A gente pode fazer a negociação também. Só ter cuidado com a paisana. Ó, aqui. Aqui você sempre tem visão. Vocês estão vendo? Vocês sempre tem visão da Grove lá que eu tô falando. Sim. Então, a Grove lá não pode ficar, tá ligado? Ninguém vem vendo. Vocês viram algum movimento, vocês vão lá e dá um jeito. Entendi. A única treta é que os caras ficam assaltando bem nesse posto aqui, ó. Então, mas aí, de bom, quando você vê o assalto, você já tá ligado? Já entra pra cá pra não chamar atenção, velho. Porque aí é aleatório, né? O cara vai ali assaltar, né, mano? Mas, da nossa parte, ninguém vai assaltar ali. Que a gente vai falar pra não assaltar nesse posto mais. É do nosso interesse, pacifica a área aqui, né? Pra não ter menos polícia possível. Exatamente. Essa área aqui toda, vocês vão ficar tomando conta, tá ligado? Vocês vão andando aqui. A parada é grande, mano, aqui, velho. Vambora. Aqui a parada é grande, tá ligado? E a parada é o seguinte. É, vocês vão fazer... Calma aí, tem uma moto chegando aí, mano. Quem é? Quem é? Quem é essa bike? É a casa sua por aqui, mano? Você vai passar o cara aí? É. Essa primeira aqui... Essa sirene da porra aí, mano. É bombeira, bombeira. Vambora. É, tá chupado. Cheguei. Fala a casa que você vai passar pro cara aí. Passa uma só, depois a gente vê se vai precisar da outra. Chega aí, chega aí, irmão. É essa casa aqui que vocês vão ficar, ó. Já aqui na frente, já. Deixa eu entrar. É a casa da dona Coutilde, mano. É, uma com a dona Coutilde? Quem é o número 1, mano? Não, acho que é o 8, né? Não, 71. Bucha do 71, mano. Pô. Aí, a casinha é boa, mano. Aí, ó. Casinha com a televisãozinha nova, tá ligado? Nem dá problema. Banheirinho. Mas o principal aí, mano. O principal pra guardar as paradas. É onde aí, né? Esse aqui. É, aqui nessa parada aqui. Então, aqui que você vai guardar tudo, mano. Deixa eu até ver quantos quilos que cabe aqui, ó. Exatamente, velho. Eu recomendo pra vocês aí, ó. Comprar umas roupas e deixar ali, entendeu? Porque aí você entra com uma roupa e segue com outra. Sim, sim. Ó, aqui cabe 200 quilos nesse baú aqui. De boa, dá pra botar muita coisa aí, velho. E outra. Sempre que acabar o produto, você sempre vai entrar em contato comigo, hein, ô, Mandraker. Beleza. Você entra em contato e fala, precisando de produto. Exatamente, exato. Precisando de produto. Aí eu vou dar um jeito e vou trazer aqui, tá ligado? Ah, tô com o dinheiro. Já vim aqui pra buscar também, tá ligado? Demorou. Demorou, demorou. Já passou a casa pra ele? Não, pra quem que é? É pro de capuz aqui. Qual que é o teu passaporte? É, 699. Demorou, guys. Vou fazer um cortezinho aqui pra mostrar outro restinho pra eles. Calma aí. Tá tudo certinho? Tudo certinho? Sim, cara. Eu não tô falando... Demorou, demorou. Vambora lá fora pra terminar de ver a parada. Aqui tem vários pontos de fuga, como eu te falei, ó. Dá pra você vir aqui, ó. Correr aqui, ó. Fuga, pá. Não dá não, mano. Tá trancado, tio. Aqui tá trancado. Você vai morrer se fizer isso. Chega aqui. Tem mais um localzinho aqui, ó. O cara já dá fuga pra cá, pá. Tem vários localzinhos, mano. É isso aí, guys. Já mostramos aqui o que tinha que mostrar, mano. Agora a gente vai dar um corte. Eu vou dar um cortezinho. Agora a gente tem que deixar esse plano aqui em dia. E eu vou tomar conta disso aqui, mano. Se der problema, o problema vai ser comigo. Os caras vão ficar puto comigo. Então é melhor eles não derem problema. Eu tava falando pro dever lá. Tô com uma casinha aí também meio grande. Caso a gente precisa guardar alguma coisa. Ou passar um tempo aí num lugar aí, mano. De boa, de boa, de boa, mano. Mas é que tá, mano. Não pode dar problema nenhum não, hein, mano. Não, não vai dar não. Porque se der problema, os caras lá vão ficar puto comigo. Que é eu que tô observando isso aqui, mano. Não, cara. E se eles ficarem puto comigo, eu vou ficar puto com vocês. Aí a parada vai ficar ruim, mano. Eu tô ligado. Então tá de boa, mano. Vambora, vambora, velho. Quem se manchou? Ah, não entendi o que cê falou. Não, foi ninguém daquilo agora. Desmanchou o que, idiota? Ah, meu carro e meu quadriciclo, mano. Tá pedindo papagalí, mano. Qual carro que desmancharam o seu? Minha BM e meu quadriciclo. Ah, ia palhaçada aí. Não, aí não é osso. Não, você tem certeza que foi na favela? Eu deixei na favela, os dois. Ah, acho que cê é idiota. Cê não deixou lá, não. Mas tá de boa, mano. O carro que eu desmanchei. A gente tava pegando todo mundo os carros aí, mano. Pera, de boa, tem que pegar, mano. Mas aí, eu acho que cê perdeu eu no outro lugar. Mas vai ainda. Vai, mano. Que, Dudão? Tira essa bosta de carro aí, caralho. Caralho, você tem o melhor? Ah, não. Você vai ver daqui a pouco aí. Vai, 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 vai. Vambora, vambora, mano. Vambora, guys. Essa parada é a seguinte. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai levar os negócios lá pra cima. Tudo que tiver, tudo. A gente vai levar lá pra cima pro local. Que lá agora tem armazenamento. Então a gente vai fazer tudo lá. Tudo. Quando tiver tudo pronto, a gente vai trazer tudo pra favela. A gente, lógico que a gente vai fazer cortes. Vambora, vambora, mano. Vambora, vambora, vambora. Pô, você é o cara mais burro que tem. 190 nessa merda. Ah, dá uma sugada. Bora, mano. Bora. Segue aí, segue aí. Vamos pegar um local diferente pra polícia, meu bem. Não, a gente tá aqui pegando uns carros aqui embaixo. Vai vir em quantos carros aí? 3 Sand King. Duas boas e uma bosta, né? Um aqui tem duas portas e não cabe nada. A do esquisito é ruim, tá ligado? A minha do local ser boa. Aham. Totalmente. O cara pagou o valor que dá pra comprar 3 Sand King. Sand King ruim, né? É ruim, né? Acho que eu tô vendo seu carro por último. Você não chega nem perto do nosso, né? Você tá vendo ele atrás de você aí, ô, visão? Não, tô nem vendo, hein? Tô nem vendo, hein? Se eu se minerar aqui, mano, pega 500. Pega assim, pega assim, né? Olha que meu motor tá 50%. Pode crer, pode crer. Faz sentido. Vambora, mano. Vambora que a gente vai encher esse caminhão todo aqui lá na favela e vamos fazer esse negócio. Vem derr, um de piloto aí é foda mesmo. Entendo. Ele vai começar a meter o louco, ó. Ele vai começar a meter o louco, ó. Ele vai bater nas paradas, ó. Fica vendo. Esse aqui é um quarto caminho, né? Nós estamos aqui pra não pegar a visão dos policiais, entendeu? O carro dele vai chegar igual uma paçoca. Quando tiver lá na favela, eu vou mostrar o carro dele como é que tá. Vocês vão ver. Parabéns, garoto. Parabéns, hein? Parabéns. Você nem bateu, não. É, minha mente é boa igual a sua, né, Deus? Parabéns aí pelo drift. Pela queda aí. Calma aí, calma aí que você vai ter que virar aí, ó. Desce na estrada de barro aí. Aí. Estrada de barro, mano. Aqui, ó. Bora, vambora. Vambora. Olha o carro dele como é que já tá. Olha como é que ele desce com o carro. Fica vendo, fica vendo, ó. Ó, 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 ó. Eu vou falar nada não. Vai indo aí, vai, vai. É, é um carro. Não, é um carro, mas não é um Homem-Aranha, não, essa porra. Vai. Vai dar o tamanho do carro. Isso, garoto. Vai, tá dirigindo corretamente, vai. Eu já tô dirigindo normal, mano. Tá, lógico que tá, porra. Ninguém tá vendo nada de errado. Tô elogiando. Padrão. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai reto, vai reto. Boa, garoto, boa. Bate não. Vira aqui, bu. Aí. Tá fácil, tem um pouco. Se não, é muito sim, quase que eu aqui atrás da sair reto, né. Aí, quando chegar lá na favela, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o carro dele. O meu tá inteiro, não tem nada de errado, mano. Isso. Boa. Caralho. Mano, quem era que tava nesse carro azul aqui? Não, não é, não. É, era cliente. Puta merda, velho. O cara ali tomou duas porradas de Sandy King agora, velho. Caralho, mano. Calma aí, mano. Você matou o cara, mano. Eu não sei, mano. Tira essa máscara aí, caralho. Quem é tu, mano? Quem é esses caras aí, tá mascarado aqui dentro? Pera aí. É, porra. Nunca vi. Esse aqui tomou-lhe uma porrada, mano. O meu carro só tá quebrado por causa dele, ó. Aí não é culpa minha, não, tio. Aí ele pode ver. Aquele outro ali, já falei que não é pra ver, tio. Aquele outro ali já tá metendo louco, hein, mano. Manda consertar meu carro aqui, mano. O Patatiro fala tanto de cor que tá com a calça verde. É eu que tô com a calça verde. Não é Patatiro, não, pô. É eu, é eu. Ele tá chegando nesse carro, metade carro, metade... Cês tão onde? Tá aqui na favela já. Ah, tô chegando aí. Tá, tá. O Patatiro tá ali com... Olha lá, batendo o carro dos outros, mano. Não batendo nenhum. Caralho, você é muito idiota, mano. Pede pra consertar meu carro aqui na frente aqui. Eu vou pegar a máscara aqui, calma. Que isso aí, que isso aí, que isso aí, que isso aí. Que isso aí. Com boa, vem, vem. Que que isso aí. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Hum, caralho. Hum, parece que é doido, pô. Como é que eu vou saber quem é, mano? Do nada vem aqui e vai me meter louco. Que arrombado. Ah, eu sei lá quem é tu, pô. Do nada vem aqui e mete doido. Mete uma vozinha, nada a ver. Parece que é doido, caralho. Vai, vai. Não mete doido não, cara. Cortar a unha, pô. Mete doido não. Tá descarregado, descarregado. Ô, mecânico, certa o carro lá na frente, lá, mecânico. Oi? Carro lá da frente, o preto lá. Ah, beleza. Vai lá, tio. Esse cara aí é o cara lá, mano. Você quer pegar o caminhão? É, a gente tá aqui, mano. Tem umas 38 Sandy King aqui já, velho. Ô, eu vou pegar a capa aí atrás da... Vem, vem trazendo, vem trazendo. Vamos encher tudo. Bora, vambora, guys. Eu vou fazer isso aqui tudo aqui e já vou cortar de a porta. Sabe aquele último caminhão lá? Sei. Um cara armado lá atrás, na porta. Dá pra botar um cara lá? Dá, eu vim. Não demorou, então um fica lá. O idiota lá que ia tá armado lá, tia. Desculpa, é muito espaço. Cala a boca, tio. Eu vou ficar aqui dentro aqui, mano. Aqui, agachado. Vem pra que armado, mano? É só a pressão da boca falando, mano. Não precisa de arma, não. Tem uma só cabeça, dedão. Vocês nem precisam de armado. Você nem precisa de armado. Só pra pegar a parada arma à toa, velho. E aí, como é que a gente vai fazer aqui pra segurar aqui dentro, mano? Comer sua irmã? Não, é... É só ficar aqui no fundinho aqui, ó. Não, quando alguém for de pé honra, vamos sentar aqui, ó. Ó, vai duas pessoas lá na frente. Não tem que sentar, não. Só fica agachado aí, cara. Tem que sentar, vai duas pessoas lá na frente. Quero ver como é que é aqui dentro aqui, velho. Se é um local bom pra aí, velho. Mas se você sentar aqui, você não consegue atirar de AK, entendeu? Vai lá na frente. Tem que ser alguém, os caras aí tem que ir armado, um só. Vai dois aí. Aí, filho. Fechou, fechou. Calma. Tem que deixar fechado, pô. Deixa aberto não, idiota. Tem alguém de P2? Fecha, fecha. Fecha aí, fecha. Tem alguém de P2? Tem alguém, mano. Eu tô falando. Fecha, fecha. Aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá agora. Não, dá pra... Ah, dá pra mirar, dá pra mirar. Ih, dá pra ir mais. Dá pra ir mais, ó. Mas tem três carros ali, velho. Precisa de mais dois. Boa, boa, mano. Aí, ó. Dá pra acertar, velho. E Patatrice vai, vai. Tem um cara vindo, pá. Vocês estão atrás e tem três caminhões aqui na frente, velho. Calma, calma. Deixa eu fazer um teste aqui, calma aí. Deixa ele ir na ponta, Turê. Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer um teste aqui. Provavelmente aqui os dois aqui vai começar a dirigir agora. Calma aí. Aí, na ponta aí, Turê. Aí, anda um pouco. Boa. Anda um pouquinho, anda um pouquinho, anda um pouquinho. Ah, moleque. Vai, mano. Mano, é o último Natal, mano. O que que é, moleque? Eu vou aí, senão não consigo atirar, moleque. Ah, tá. Entendi, vai. Você não fala, caralho. Você parece burro que tem boca, não? Abre essa bosta. Vai, vai, vai. Entra, mano. Tá bom. Entra, idiota. Vai ficar circulando. Tem que ter P2, senão não dá. Tem um P2 aqui. Vem cá no P2. Esse é muito burro. Caralho, bicho é um animal, velho. Não consigo lá, não consigo não. Vai, vai lá, vai lá. Ah, vai pra cá do caramba, moleque. Que burro. Vai lá, vai lá. Tá, tudo, velho. Fica aí. Só sai quando eu te mandar. Hein, já pegou tudo? Tudo que tinha ali, já pegou? Já, só sai. Tá, conseguiu ir atrás agora? O que? Aê, moleque. O que que é isso, velho? O que que é isso? Caralho, ele tá jogando, não tô nem sabendo, mano. Tô com a camisa aqui. Vai, idiota. É pra ir? Não, o idiota ali não mira pra mim saber se vai ou não. Ele não fala. Pode ir, pode ir, pode ir. De boa que já traga. Meu Deus, não, mas tem três carros aqui, mano. Tem que pegar um, o outro, o outro. Calma. Então vai tu aí, tem dois armazes aqui. Calma, você, caminhão, vai na frente. Você vai na frente que eu vou atrás aí de você, calma. Tem que ir mais um no carro aqui. É, eu vou pegar o meu aqui. Boa, garoto. Aê, cara, eu sei que você era burro também. Outro gol. Gol? Gol do Corinthians? Gol do Corinthians? É, porra. Eu tô com o rádio desligado aqui do carro, mano. Do Corinthians, apenas eu te, moleque. 1x1, não segura. Boa, boa. Provavelmente foi roubado, mas vai indo. Segue reto, segue reto. Lógico que foi, né, se tem dúvida. É o gol do Fluminense. Boa, boa. Algum zagueiro do Fluminense, mano? Não, vai logo. Aí não, velho. Olha aí, velho. Não, não, não. Manda alguma coisa aí, mano. Vai, vai. Vai, segue aí, mano. Não, alguém fala aí que a gente tá fazendo as paradas aqui, velho. Pô, garagem do nosso. Pô, garagem do nosso. Melhor não? Manda, pão, acho que dá pra entregar e ir lá na garagem, velho. Vai, vai, vai. Então vai, faz o caminho aí, o caminhão. Você é um caminhão, hein, mano. Tem que descarregar aqui. Acha que eu sou o Patatiro agora, velho? Não, não. É que depende de onde você vai passar, a inteligência humana nem se upifica. Vou fazer, vou vir até aqui e vou começar de terra. Cadê, Patatiro? Já ensaia logo. A polícia tá vindo. Cadê? Caralho, só tem um, mano. Cadê o idiota? Aí, caralho. Isso aí, mano. Caminhão mentiroso, tá ligado? Isso aí. Fecha a porta. Tem que ser rápido também pra fechar, né? Fecha a porta, mula. Fecha a porta aí. Meu Deus. Fecha a porta não. Meu Deus do céu. Olha o carro ali já. Vai chamar a atenção do caralho aí, boa. Que isso. Quer saltar assim, mano. Vai bordar o carrozinho. O carro aqui vindo já, mano. Que isso. O mecânico consertou, mas tá solto aí da frente, velho. Vambora, vambora. O servidor vai reiniciar, velho. Caralho, tio. Eu tô fechando sem querer no... Nossa, cara, ele sempre quebra, velho. Pode ficar em choque ali. Eu sou lindo. Na terra do sem espelho. Calma aí, mano. Vou fechando aí, tio. Segue a hora da cronograma aí, mano. Caralho, se vier a polícia aqui, mano. Vai tomar uma rajadada, mano. Vocês não estão nem ligados. Fecha aí, moleque. Passa uma polícia aí, velho. Né, porra. O idiota ali, ele abre a parada e não fecha, não, mano. Abaço, fecha o bagulho, caralho. Ele é burro, mano. Ó. Esse último carro aí, mano. Depois que descarregar, joga essa porra no mar, velho. Só faz... Ó, faz barulho essa porra de carro aí, mano. Desmanchar, desmanchar aqui? Pode desmanchar, velho. Nem vale a pena desmanchar. Boa, 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 boa. Conseguimos chegar aqui, hein, mano. É descarregar essa porra aí agora, mano. É rápido, hein, rapaz. Cuidado aí. Cuidado aí, que pode ter polícia aí já, mano. Vai olhando aí, olha aí. Boa, boa. Chegamos, galera. Chegamos aqui de boa. Só o caminhão aqui, mano. Só o caminhão aqui. Isso, boa, boa. Agora já não tem porta. O caminhão foi embora. Não, não, não. Não, não. Não, não. Puta que pariu, velho. Não, não. Rapaziada, uma pergunta. Na moral, uma perguntinha assim. Meu Deus, velho. Vai parou aqui. Bate, bate não, gente. Quando tá apagando a cidade, nós vamos pra onde? A gente vai ficar aqui, mano. Tem que pegar, mano. Eu chamo Deus, eu chamo Deus. Meu Deus, mano. O que aconteceu aqui, velho? Guarda os rádios tudo no baú aí. Faz tão forte, rápido. Meu pai do céu, velho. Você tá tankando o carro aqui, o seu merda? Você tanca aqui? Vai, vai. Calma, calma. Eu esqueci, mano. Vambora, vambora. Vou tirar tudo que tem aqui no carro, mano. Vai, vai, vai. Vamos guardar, vamos guardar. Mano do céu, velho. O caminhão cai lá embaixo, velho. Tá, porra. Onde que é o baú aqui do farm aqui? Aqui na frente, aqui na frente. Aqui, aqui, aqui. Vai, 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 vai. Toma aqui, ó. Onde que é, mano? Toma aí, toma aí, toma aí. Menos um caminhão aí, calma. Tem coisa de dois aí, já. Ah? Tem coisa que usaram? Deixa eu pegar aqui, mano. Ah, abri aqui. Já estão utilizando. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ô, massa, é invisível, esquisito. Não sei se você sabe. Ah, eu tô invisível, caralho, mano. Mano, todo mundo tem invisível, velho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Deixa eu te perguntar uma parada. Tinha, você se consegue calar a boca e vir aqui ajudar nós? É uma parada maneira assim, tá ligado? Só pra... Não. Aqui na frente, olhando a armada. Ele está armada. De boa, de boa. E quem é que vai vir aqui ajudar? Tem que ter um cara aqui pra, tá ligado? Só pra fazer um negócio aqui. A gente tá fazendo um negócio, tu faz o outro. Chama seu pai aí, mano. Tem como aí, tem como aí, faz um favor aí. Tem não, tem não, tem não. Tem que se vir aí. Valeu, valeu, valeu. Então, mano. É isso aí, é isso aí, mano. Aí o outro vai e joga em cima do outro pra ficar misturando. Valeu aí, calap. Quem que tô aqui? Quem que tô aqui? Quem que tô aqui? Dá tiro em mim aí. Parabéns aí, parabéns aí. Voltando no local certo, hein, mano. Caramba, isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo, né? É ali na frente, ó. Tá lá, tá lá, tá lá. Calma aí, guys, eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima, dá uma olhada. Vamos ver como é que esses idiotas tá lá, calma aí. Não, falta pouco. Tá tendo bastante ajuda de vocês dois, calma aí. Deixa eu ver aqui. Ah, mas eu não defendo. Vou lá. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Vamos ver como é que tá esses idiotas. Não fica ninguém olhando aqui. Trancar aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver onde que eles estão. Onde que eles estão olhando. Cadê? Não vejo ninguém aqui, mano. Vocês estão olhando bem, mano. Quer vir olhar aqui, mano? Não, vocês estão olhando bem pra caralho, mano. Vocês estão em que posição, mano, olhando? Em cima aqui do... Na moita aqui, tá ligado, mano? Na moita em cima, mano? É, pô. Qual moita? Não sei não, porque você quer saber, mano. Não, é porque eu tô andando aqui do lado de fora e não vejo ninguém aqui. Vocês estão olhando aqui a principal, tá ligado? É, alguém sobe pela traseira de nós aqui, desce e aí. Eu só lamento, tá ligado? Eu só lamento. Falei pra um olhar atrás, outro na frente, mano. Fica melhor uma coisa aqui, mano. Não, 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 não. Ah, então demorou então, demorou então, mano. Isso aí, isso aí. Se der errado, a culpa é dos dois, mano. É os dois que vão tomar consequência. Ué, o que ele é aí mesmo, MG? Vendedor, eu acho, né, mano? Ah, sou vendedor, tô ligado. Ah, mas vocês aí tem que tá vigiando corretamente o negócio aí. Ah, quer tocar de lugar, não é mundo aqui, mano. Então vem, desce aqui, deixa eu olhar aí. O problema é ter um peixe lá de cima olhando. Cara, cadê vocês, mano? Que eu não vejo aqui, velho. Cinco caras com roupa de cena do bagulho. Eu já falei pra você parar de usar os bagulho, que você fabrica esses itens. Eu não tô vendo os caras não, mano. Eu tô vendo... Ah, tem um idiota aqui que eu acabei de ver. Ah, uma moto. De quem é essa moto? É a minha. Beleza, veio demais. Tá isso aqui, viu? Cadê? Eu não vi, eu não vi onde. Vocês estão na direita ou na esquerda da moto, palatiero? Aqui em cima, onde, moleque idiota? Você tá me vendo aqui, não? Ah, aqui, mano. Cara, você tá da cor do local, mano. Caramba, é a hora, Sérgio. Você é burro. Porra, você tá na cor do negócio ali, velho. Na deblina, caralho. Vem aqui, pulei, pulei. O que vocês estão vendo aqui, deixa eu ver. Pula ele. Ah, pode crer. Aqui ninguém vê vocês, não, né? Aqui, ó. Boa, boa, boa. Aí sim, cara. Fica aí, fica aí, mano. Vocês parecem dois idiotas, mas fica aí. Fica aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar lá fazendo as paradas, mano. É, mano. Vai fabricar o que você vai vender daqui a pouco, hein? Acabou já os ácidos do baú? Ou tem mais? Acabou, acabou, acabou. Calma, mas eu já tô descendo pra ajudar mais. Vamos lá, gai. A gente tá acabando, velho. Quando terminar, a gente vai levar tudo lá, velho. Fica diferente, você vai vender daqui a pouco, hein, não? É. De boa, de boa. Tem que vender, né, mano? Tem que depois comprar umas armas aí, mas as armas some do nada, né? Vamos botar tudo num caminhão aqui. Vai lá, falta pouco, falta pouco, velho. Vamos botar aqui num caminhão agora, o restante. E agora vai ter aquela escolta doido pra levar tudo pra favela, mano. Tudo que tinha, a gente fez já, velho. Vocês viram tudo cortado aí, né? É muito fácil, né? Aqui demorou uns 50 anos, velho. Mas tá de boa. Partiu pra abraçar agora. Tem 273 no meu. Tá tudo dividido certinho? É, pra tá. Aqui tem 210 mais 57, né, meu irmão? Tá de boa, tô tá de boa. Cadê vocês? Vambora, vambora, vambora. Tem certeza, velho? Vai dar ruim, mano. Eu acho que dá pra ir normal sem o seu caminhão. Pô, vamos lá, mano. A gente começou alguma parada, vai terminar com outra. Vamos lá, mano. Como que é a situação de 50 aqui? Não, mano, eu acabei de pegar. Ah. Você veio de moto, sua mula. Sua moto tá lá em cima. Ah, verdade. Meu Deus do céu, velho. É que teve uma reiniciada, galera. Vocês viram que a gente chegou de um jeito, agora a gente tá de outro. Reiniciou o servidor, quebra todo o RP. Ó, idiota, ó. Meu Deus do céu, velho. Isso aí vai dar ruim ainda. Se tiver, se tiver tira, hein, mano. Não, nem dá tira. Confia em mim, eu tô aqui no carro. Confia em você, o caralho, moleque. Aí é que tá pro ver, mano. Ó, o idiota, ó, o idiota, ó, o idiota. Mas como que ele tá? Vocês vão na... Meu Deus do céu, mano. Puta que pariu, velho. Atropela mesmo. Caralho, mano. Vai. Não, atropelou não. Não, vai de boa. Vai na frente aí e já dá uma limpada, já. Esse cara só faz merda, mano. Um joga o caminhão no buraco, o outro... Meu Deus, velho. Daqui nós vamos pra joalha, né, não? Eu também. Não sei, não sei, não sei. Mas a gente tem que botar lá os negócios. Se você abrir meu capu e ele sair, você vai ver o que aconteceu, né, vai. Você mete o doido aí. Eu caí naquele local, né? Cadê o patatino? Caiu. Caiu. Meu Deus, mano. Você não tem problema. Deve ter algum problema, velho. Não tem problema. Eu tenho não. Eu tenho não. Não tá fechando não, bota. O carro tá mesmo em velocidade que a minha, velho. O que esse idiota tá fazendo, mano? Pô, você tem problema, ô idiota? É, eu vou por aqui. Pode continuar, hein. Meu Deus, velho. Tem carro lá na frente. Olha só, mano. Eu vou te dar um suco, velho. Que que foi lá foi essa? Deus do céu, velho. O que? Só atropela os outros e fala o que? Ô, MG. Olha o lugar bom pra ficar aqui. Deu certo, hein. Deixa ninguém chegar perto dos carros aqui, não, hein. Olha aí. Ó, a gente vai descarregar isso aqui, guys. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. É só um segundinho. Vamos descarregar tudo aqui. Já volto. Eu tô em cima da casa, idiota. Calma aí. O que é que você, mano? Tem ventinho aqui. Aí, mano. Acabei de vir. O que que é? Sim. Meu Deus do céu. Olha com essa porra aí. Vou dar um retão. Sai da minha cama logo, caralho. Ô, cama quentinha isso aqui, mano. Sai da minha cama aí, caralho. Vamos dormir. Essa casa aqui é mó vento. Eu nem parei direito. Você mora na casa igual a minha, idiota. Só mudar a cor. Não, mas a minha muda a cor, muda a cor. Eu vou lá na sua agora. Quero ver como é que é a sua casa, então. Calma aí, então. Vamos ver como é que é a casa desse idiota. Quero ver, quero ver, então. Como é que é a sua casa, então. Casal, olha a minha cama aí. Pra você ver a minha TV. Não, puta porra. Não dá não, velho. Minha casa aí, a minha TV é maior, tá ligado? Você deu sorte que eu não sei pular, mano. Senão tava aí, velho. Sou trouxa. Pula aqui, pelo muro aqui, ô. Não dá, eu não consigo, mano. Tu é burro, é, mano? Ah, cala a boca, saco a arro na mão, você quer pular. Segura a minha perninha aqui, mano. Tu tem que ver mais perto, tu tem que ver. Eu vou ali na cidade ali, vou tentar roubar uns quatro caras ali e já volto, mano. Você já viu meu búfalo, patateiro? Búfalo? A gente já foi atendido, já. Não, mas é pro... Nossa senhora. Ai, meu búfalo aí, idiota. Minha moto, idiota. É igual um búfalo, tá vendo, não? Vou dar uma moto. Não aparece, eu sou idiota, não, porra. Vai, vai logo, vai logo. Vou dar uma dessa aí, então. Não dá essa aí. Você não sabe pilotar, não, moleque. Essa aqui é aquela moto, tá ligado? Que a gente roubou de um cara lá. Aquela moto branca. Ah, mas essa aí não tava... Então, ó, eu comprei uma e deixei dessa cor. H2R, H2R. Deixa eu ver, na moral. Vou roubar não, 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 não. Sem essa, sem essa. Não, vou roubar não, na moral. Não, eu vou roubar não, na moral. Porque você não tá violoso. Você vai na... Não, eu vou fazer o seguinte. Se você fizer merda com ela, o que eu posso fazer com você? Depois você não vai se arrepender. Vai, fala. Pode desmanchar meu carro, minha moto, sei lá. Então demorou, então. Vai lá. Se fizer merda, já sabe. Isso, isso. Vai de passageiro mesmo. Vai lá, garoto. Deixa eu guardar uma calia antes que dá... Tá, mas você tá ligado que... É, você tá ligado que ainda precisa acelerar aqui na areia, né? Na estrada. Isso que eu vou guardar, caiu pra... Mano, se ele vender minha moto, véi, na moral, vou dar um retom nele, véi. O que que é? Tem dois caras vindo de moto perto de mim na favela, desse mil. Ah, não mete o doido não, mano. Eu tô ligado que você tá inventando essa porra. Trai minha moto. Não falando sério. Você traz minha moto, tô, ó, vai. Não, tem dois caras, tem dois caras, o caralho. Você pegou minha moto, você vai trazer aqui. Se não trazer minha moto... Eu tô armado, seu animal. Se ele vir parar, eu vou fazer. Tá, então demorou. Se você não trazer sua moto aqui, você vai perder os carros e tudo. Eu ainda não tô vendo minha moto aqui. Se não chegar aqui... Deixa eu ver, tem um cara aqui, galera. Vamos atender um cara aqui rapidão, véi. Deixa eu ver o que esse idiota tá querendo. Ué, mano, vale a pena sempre, véi. Vale sempre... Pra assaltar, dá um caralho. Você traz minha moto, hein. Então, o negócio é o seguinte, véi. Mano, levaram sua moto. É, não mete o louco, não. Eu quero a minha moto aqui, mano. Você se vira. Tá, a parada é o seguinte, eu não quero saber. Eu quero a minha moto aqui. Eu te dei na sua mão, você traz. Mano, eu fui roubado, mano. O roubado é o caralho, não mete isso tudo, não. Eu tô meio da motopira aqui, mano. Eu tô falando sério. Aham, foi sério. Foi sério, caralho, que essa moto pega 300. Duvido que alguém te chegou em você com essa porra. Ah, mano, eu bati, mano. Eu bati. Não vem com essa que bateu, não. Vem com essa, não. Eu bati, mano. Se vira, traz a minha moto. Aí eu toquei tiro com os caras. É 30, é de boa. Chega aqui, chega aqui. O cara tá vindo dois, só vindo um. Não mete esse dois, não. Dois, a moto que você tá ligado, que nem pega tanta velor. Não, não pega, não. Não quero saber, mano. Se chegar aqui sem a moto, você já sabe o que aconteceu. Mano. A gente teve um acordo, mano. Teve um acordo, acordo é acordo, mano. A informação é aí, irmão. Pega aí, ó. Pega a informação aí. Aí você vê quando você quer pra tirar ela de novo, eu te pago. Aí toda semana, tá ligado? Toda semana. Aí vai diminuindo aí o preço, como é que é? Exatamente, exatamente. Vai valer 10 mil aí. Só um segundo. Beleza, filha. Então é o seguinte. Então você já tá falando pra mim que já foi desmanchada, então. Se você nem viu, então. Ele já meteu louco quando falou que era a moto verde. Não, deixa quieto. Ele já tá falando que já foi desmanchada a parada. Mano, mano. Ó, tá me tirando, né? Tá me tirando o caralho. Se você não trazer minha moto aqui, você me vê. Eu tava desconfiando de mim, mano. Não, tô não, tô não. Vou desconfiar de ninguém, não. Só e você que não, mano. Mano, é o seguinte. Eu tô mandando papo reto, mano. Tá mandando. Deixa aí. Ele tá metendo louco. Eu sei. Eu saí correndo. O cara roubou sua moto e levou, mano. Mano, eu te conheço, irmão. Você não sai correndo, irmão. Você não sai correndo. Não mete esse doido, porra. Se você tiver uma unha, você vai pra cima do cara. Mete esse porra, não. Não quero saber, não. Eu paro, mano. Eu parei. Eu saí correndo, mano. Eu tô com... Mano, eu tô com... Eu tô metido na perna e tô com metade do bagulho aqui, tá ligado? Mano, que cidão. Eu quero a parada, tio. Eu quero minha moto. Eu te dou o dinheiro, mano. Eu não sei se tá desmanchada. Se for desmanchar a gente. Se for desmanchar, tá por aí, mano. Já fique ciente de acontecer, mano. Se não chegar minha moto aqui, mano. Nossa Senhora. Mano, eu tô tendo que correr aqui na rodovia de a pé, mano. Aí, mano. Toma aí. Vou chegar a cuidar da favela. Pega só, gente, aí. Vou precisar só do seu nome e seu passaporte. Meu nome? Coloca aí. Meu nome é Dias. Meu sobrenome. E o meu passaporte é 5932. Nossa, fala pra mim que seu nome é Dias? Dias? É, meu nome é Lautaro Dias. Como é que é o nome? Lautaro. Otário? Lautaro. Lautário? Vou falar aqui, mano. Meu Deus, calma aí. Eu peguei ele. Ele tinha desmanchado. Peguei 5 partes. Passaporte. Mano, eu não quero saber, mano. Você pegou e desmanchou minha moto que eu tô ligado. Não mete isso tudo, não. Eu desmanchei, mano. Acabei de matar o cara aqui, mano. Vem, vem aqui. Você matou o cara, é o caralho. Vem, vem na frente desmancha. Vem na frente desmancha. Não, não. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o celular e vai tirar uma foto. Vai lá. Tira uma foto e manda lá no grupo. Todo mundo vai ver, vai. Se você não tiver prova disso aí, você vai perder a carro e moto e o caralho. É que eu vou pegar. Não vai meter do dobro, caralho. Já mandou a foto, já? É, te mandei do seu amigo. Demorou, calma aí, então. Bom, você já teve tempo suficiente pra mandar essa foto e até agora eu não mandou. Você já vai ficar ligado que você vai perder alguma coisa aí, mano. Fique ciente. Porque eu sei que foi você que fez essa merda. Eu sei o que você tá querendo fazer. Já falei que não foi. Já falou. Então demorou, então. Tá tranquilo. Você acha que eu não botei uma pessoa atrás de você pra te seguir, não, né? É, mandei. Então demorou, então. Você acabou de admitir, então. Da próxima vez você vai ver o que vai acontecer. Que que é, mano? Tá louco, cara. Tá louco o que, mano? Quer tomar um retão? Fala logo, cara. Não. Tem placa aí, mano. Placa? Quantas placas, mano? Ah, eu mandei pra você ir. Duas. Duas, pode crer, mano. Que que é, irmão? Você querendo ir? Perguntar quanto que é a meta aí. Ah, mas é a M11, mano. A meta? Depende qual que é a sua meta, irmão. E peguei... Deixa eu ver. E peguei a... A meta é... A transmissão aqui da sua moto. É, mas quanto que é? Umas 10 aí. 10? 10 é 7.500, mano. 7.500, quanto sai? Cada uma? Porra, você é burro, caralho? Hã? Se 10 é 7.500, caralho. 10 é 750, né, mano? Demorou. Eu vou falar pro parceiro lá. Os barracos aí é 40, né? Mesmo a fita. Caralho, falar com parceiro? Que porra é essa, irmão? O meu parceiro, ele tava querendo comprar, entendeu? Ele ainda vai dividir metade. Desce aí, desce aí. Desce aqui. Mas é o seguinte, o rapaz aqui veio aqui, perguntou quanto que é a parada. Meteu o louco, não sabia quanto que era cada uma. Agora falou que vai falar pro parceiro dele que vai comprar. Aí vocês se viram aí, mano. Achei estranho essa porra aí. Calma aí. Sei lá, achei estranho. Vê aí. Toma aqui, mano. Cada placa é 10.000, velho. 10.000? É, mano. 10.000. Brincadeira, é mil, é mil. Me dá aí. Mil cada uma, mano. Pode ser no Paypal, mano? Pode ser. Eu descartava aí 25, mano. Toma aqui. Rapaziada. Fala comigo. Tem ninguém, não? Isso, eu passei pra esse idiota aqui ainda. Passa pros caras aí, mano. Vai, idiota. Passa a placa pro cara, mano. Vai, envia aí, mano. Minha mente tá lerda aqui, mano. Calma que ele vai te enviar aí, irmão. Vou esperar. Vou te passar o dinheiro aí, cara. Calma aí. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai pegar o patatira aí, mano. Ele meteu o louco. Ele meteu o louco na minha moto, que eu tô ligado. Mano. É, roubaram minha moto aí, pô. É, roubaram minha moto aí, mas a gente já sabe quem é um ladrão já. Tá de boa, vai lá, vai lá. Pode crer, valeu. Valeu, valeu. Se me bota não aparecer, mano, em cinco minutos, você sabe o que vai acontecer, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi ele, mano. Ele é palhaço. Ele acha que eu não sei, não, velho. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano. Você foi a shadow do meu lado, did you feel? I know the stars, you fade away. Afraid I'll hate my side of sight when I see you. I love you. Where are you now? Where are you now? Where are you now?